Mangostão, uma fruta exótica conhecida como a rainha das frutas e cujo nome científico é Garcínia mangostana. Você sabe de que estamos falando? Seu nome é mangostão ou mangostim e é originária do sudeste asiático. Aqui no Brasil já tem cultivo da fruta, assim você pode encontrar mangostão no mercado. Essa fruta tem uma série de nutrientes que fazem bem para a nossa saúde. Há anos, por exemplo, ela é usada como agente anti-inflamatório em países asiáticos. O sabor do mangostão é o grande atrativo da fruta. Tem polpa mole, suculenta, de sabor delicado e muito característico, parecendo um pouco com a lixia. O mangostão também possui propriedades antioxidantes. Ele contém substâncias chamadas xantonas, que combatem os radicais livres, evitando dano celular, o envelhecimento precoce e diversas doenças. O mangostão é bastante benéfico para tratar de problemas estomacais, como a diarreia e desenteria. Ele ajuda também na manutenção dos níveis de açúcar no corpo, o que é ótimo para controlar a diabetes. O alto teor de vitamina C presente contribui para fortalecer o nosso sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados e outras doenças. O mangostão pode ser consumido in natura, mas também é possível fazer sucos com sua polpa. As sementes são mais amargas, mas a polpa tem um sabor doce. É importante ressaltar que o mangostão é rico em xantonas, substância que pode prejudicar a coagulação do sangue. Dessa forma, pessoas com problemas de coagulação ou que utilizem medicamentos anticoagulantes, devem consultar o médico antes de ingeri-lo. De qual região do Brasil você é? Conhece essa fruta? Já experimentou? Deixe nos comentários. Gostou de saber sobre a fruta mangostão? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Além de levar conhecimento, nós do Cantinho das Ervas e Temperos prezamos pela saúde. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tchau!